Mais uma vítima de assalto em Timão, comparece a terceira delegacia. Esse senhor é maquinista, é o senhor Valdé Rodrigues dos Santos. Rapaz, o senhor me dizia que estava saindo da localidade onde o senhor mora, que é Iracema, né? Zona rural aqui de Timão. E aí o senhor se deparou, o senhor estava numa moto. O senhor se deparou com um assalto. Três elementos estavam assaltando um rapaz, tomando de assalto uma moto. E aí, quando o senhor chegou, aí o senhor foi a vez, né? Foi a vítima, a bola da vez. É, pois é, quando eu cheguei, tem uma curva lá, quando eu saí da curva, já foi em cima dos elementos. Aí não tinha mais como eu voltar e nem seguir pra frente, porque eu já tinha acabado de reduzir a marcha, né? Da moto, então eu não podia entrar de ver na curva, que é muito perigosa, né? E aí, nessa curva, além do rapaz que estava sendo assaltado, o senhor foi a segunda vítima naquele momento? Positivo. Eu fui chegando e aí ele já foi soltando a moto do outro e já passando pra mim. Eram três? Três, três cabas já andavam em duas motos, já, e eles estavam com a moto do rapaz derrubada. Quando eu cheguei, eles simplesmente soltaram a moto deles, com uma insulomber, que é ruim de venda, que os vagabundos não querem mesmo essas motos aí. Aí já amei umas 125, 2009, mas estava bem zelada. Aí eles soltaram a moto deles e passaram pra mim, dois armas de revólver, o terceiro eu não vi de revólver. Mas eu vi dois armas de revólver. Aí simplesmente entreguei a moto, que eu ia fazer o quê no meio deles dois? O senhor acredita que esse local, por ser uma curva, eles estão sempre por ali, estão fazendo assaltos exatamente ali? Porque quando descobre, ele está em cima do ladrão. Positivo. Inclusive, tem umas ladeiras mais pra cá, que já chegando, está mandando ar. É o ponto deles ficarem, esperando as pessoas, as vítimas, quando vai passando. Quando vai passando, o cara não está sabendo de nada, quando descobre, é bem em cima, não tem jeito mais. E aconteceu vários assaltos, não é esse não, é o primeiro não, e acho que não vai ser o último também não. O senhor já tinha sido assaltado, senhor? Nunca não, mas não é coisa boa não, viu? A família de um revólver. E o pior, o senhor, que é o cidadão trabalhador, o pior, rapaz, além do assalto, daquele momento, né, de tensão, o cidadão é chamado de vagabundo. É, eles não querem nem saber, só mandando descer, baixa a cabeça, baixa a cabeça, e eu simplesmente entreguei a moto e deixei ele embora. Ainda acionei a polícia, mas quando chegar lá já era tarde demais. O senhor lembra da placa? A placa é NMU 8881. Se bem que eles já tiraram nessa hora, né? É, arranca, arranca para poder ficar melhor de venda. Tá certo, esse senhor aqui, portanto, contando a história, mais uma vítima de assalto na localidade Iracema, é zona rural, né, e os elementos levaram rápido, duas motos, numa ação só, hein? Ele estava passando, rapaz, se deparou com aquela ação, né, que os manitas estavam fazendo assalto a outro rapaz. E aí ele entrou também e foi vítima. Então, impressionante aqui, mesmo com a polícia militar prendendo elementos que roubam motos, apreendendo motos, a polícia civil, as delegacias, primeiro, segundo, terceiro, quarto DP, enfim. Mas aqui em Timó é impressionante a quantidade de motos que são roubadas, né, por mês nesse município. Embora, repito, as polícias civil e militar estejam atentas, prendendo, mas cresce assustadoramente o número de motos tomadas de assalto aqui. Aqui é mais uma vítima, vai conversar com a polícia exatamente para passar as características dos elementos.